Por que a gente não vai pra casa assistir TV e ler quadrilhos? Por que a gente tá fazendo mochi? Por que a gente tá aprendendo sobre outras culturas? Vem se me ajuda a bater a parir. Mas que diacho! Você tá tentando arrancar a minha mão, é? Foi mal. Isso parece muito o martelo da humilhação da Sailor Copa. Então é claro que eu tinha que usá-lo como elas usam. Essa Sailor Copa sempre causa um problema. Vê se acerta dessa vez, tá? Vai! Toma! Que bom! O que você acha que tá fazendo, hein? Eu tava imitando a cena do episódio 36 da Sailor Copa, quando elas usam o martelo da humilhação pra acabar com o imperador do mal. Foi incrível! Tá bem, mocinha. Agora vem se para de falar bofeira e me ajuda a fazer esse mochi direito. Tá, tudo bem. Tanto vai. Pode bater. Tá bom. Eu admito que dessa vez foi culpa minha. Já chega! E o caso para ver se os interromperam nossa programação, voltaremos em alguns instantes. Ei, pessoal. Essa carta acabou de chegar. Legal. De quem será? Falta o Fantástico! Muito bem. O que ele quer agora? Queridos detetives Rápion, resolvam essa charada. O que é como a neve muito, muito branco e sempre bem fofa e cresce no campo. Mas eles jamais lembrariam Pirilã com um beijo e um abraço do caos. Essa é a pior até hoje. Esse esquema de rimas não é nada sofisticado. Mas nós sabemos que a coisa que ele roubou é algo branco. Aí, gente. Preciso de ajuda. Me sinto nu desde que o Carlson Fantástico roubou meu lindo casaquinho de mochi. Uh, um casaco de mochi? Não me julguem. Não é apenas quente e confortável, também é comestível. Esse não é o Bob Bolinho? O Yokai Bolinho de Arroz? Aqui está. Precisa mesmo colocar uma roupa. Mas o que eu vou usar? Tô perdido sem o meu casaco. Eu tenho exatamente o que fazer. Vamos criar tendência da moda.